Tudo anda confuso ultimamente Acho que ela não quer ser meu baby Ela não me ama, ela não me ama, não me ama mais tudo bem Pois eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo e está tudo ok No final tudo fica bem, no final tudo fica ok O meu terapeuta diz pra mim, sua vida vai ser boa, eu sei No final tudo fica bem, no final tudo fica zen Sua vida vai ser boa, eu sei Porque eu sou uma bagunça, um perdido ou um fracasso Só por causa desse seu novo amor Sim, eu sou obcecado, não confio em ninguém do lado Bagunçado por esse seu amor Alguém só está ao meu lado quando eu pago Um brinde ao meu longo fracasso Ela não me ama, ela não me ama, não me ama mais tudo bem Pois eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo e está tudo ok No final tudo fica bem, no final tudo fica ok O meu terapeuta diz pra mim, sua vida vai ser boa, eu sei No final tudo fica bem, no final tudo fica zen Sua vida vai ser boa, eu sei Porque eu sou uma bagunça, um perdido ou um fracasso Só por causa desse seu novo amor Sim, eu sou um obcecado, não confio em ninguém do lado Bagunçado por esse seu amor Porque eu sou um obcecado, um perdido ou um fracasso Só por causa desse seu novo amor Se eu sou um obcecado, não confio em ninguém do lado Bagunçado por esse seu amor Te vejo preocupada, sei como se sente Já senti o mesmo, te entendo Só quero te conhecer, ouvir seus segredos Você precisa disso, te entendo Eu te entendo, te entendo Quando estiver bem, oh na 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 Quando estiver mal, oh na 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 Quero estar ao seu lado, ser o seu amigo Sem mentiras, baby, oh na 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 Sem você se perder, oh na 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 Eu vou te achar, oh na 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 Quero estar ao seu lado, ser o seu amigo Sem mentiras, baby, oh na 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 O que está pensando? Pensando sempre em ti, mas Deixa eu te amar, pois te entendo Eu te entendo, você sempre se fecha, termina sem começa Tudo o que eu quiser Tudo o que eu quiser Comigo sem mentiras, baby, oh na 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 Porque eu te entendo, te entendo Eu te entendo, te entendo, te entendo Eu cumpriria o mais intensamente, iria, eu faria tudo por você Eu iria contra a lei, receberia, eu iria contra a lei, receberia um tiro, tudo por você Porque eu te entendo, te entendo Porque eu te entendo Porque eu te entendo Quando estiver bem, oh na 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 Quando estiver mal, oh na 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 Quero estar ao seu lado, ser o seu amigo Sem mentiras, baby, oh na 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 Sem você se perder, oh na 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 Eu vou te achar, oh na 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 Quero estar ao seu lado, ser o seu amigo Sem mentiras, baby, oh na 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 Porque eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu vou te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo A verdade já vestiu, eu me visto pra você Você saiu de secur, secur Eu mudo a língua e me prendi, você diz eu seria um Se é verdade, por que correr, correr? Uh-oh, se você está sendo honesto, se quer o que eu quero Uh-oh, porque age tão estranho, comporte esse direito Uh-oh, diz meu nome, diz meu nome, diz meu nome, deixa eu te ouvir Diz meu nome, diz meu nome, diz meu nome, quero crer em ti Te abraço e me sinto só, pois quebra o meu coração Diz meu nome, diz meu nome, diz meu nome, deixa eu te ouvir Deixa eu te ouvir Deixa eu te ouvir